Fala aí meu povo, beleza? Tudo na boa? Servei aqui de volta pra seguir com a gameplay do jogo The Last of Us Parte 2 E galera, pra quem perdeu as gameplays anteriores a este vídeo Eu vou estar deixando pra vocês aqui no card superior direito e também na descrição do vídeo O link da playlist do game, beleza? Dá um pulo lá no canal, confere essa playlist que o jogo tá bacana demais, galera Bom galera, vamos seguir com a nossa história Estamos aí com a Hebe Por mais que eu não goste dela, pelo que ela fez com o Joe Pelo visto a gente vai jogar com ela e vamos ver por quanto tempo, beleza? E seguinte galera, eu vou pedir aí pra vocês tá deixando o like, compartilhar e principalmente se inscrever no canal E vocês também podem estar me encontrando aí nas redes sociais, galera Através do Instagram, arroba mserveragameplay E curtam a minha fanpage, facebook.com barra mserveragameplay Estamos no que parece ser um depósito Vamos ver se a gente encontra algum recurso Opa Moeda Kentucky Legal E bora lá, vamos seguir Opa Bomba Último episódio aí Encontramos com os Serafitas também, né Um conflito com eles Foi bem intenso Na verdade Seguimos com a fuga, né Vamos ver o que que temos aqui Receita desbloqueada Boa Pra cá aparentemente não tem mais nada Que lugar sinistro, galera Bom, vamos dar aquela velha vasculhada Atrás de recurso Vamos ver o que que a gente encontra Arma branca Muito bom Nada aqui Opa Parece que tem infectado aqui dentro Parece que eu tô escutando infectado Tem muito lugar pra esconder aqui Ó Galera Temos companhia Infectados Acho que ali a gente já olhou, né Ok Vamos ver esses infectados Final do corredor Tem um Tem um andando Acho que tem um aqui nesse canto Vamos dar uma olhada aqui Tem um aqui E aquele lá fica cruzando Quase nos viu Boa Ai 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 Vamos esperar ele aqui Sai, sai Sai, sai Vai nos ver Vai nos ver Não viu Ah, safado E o outro E o outro O outro tá ali parando Boa É isso Boa Com as portas As portas aqui do nada Na verdade É uma loja de materiais de construção Tá Vamos dar uma vasculhada aqui melhor Doguinho Aqui a gente já tinha passado Mas vamos dar só mais uma Mais uma olhada Opa Melhor Porque Deve ter bastante peça por aqui Lógia de material de construção Deve ter bastante Galera Ali em cima Tá vendo aquela luz Pode ser uma saída Eu vou subir lá Pra dar uma conferida Deixa eu só Catar recursos Muito importante E eu acho que Um tijolinho Já tem uma garrafa Bom, acho que era isso Dá pra subir aqui Boa Acho que dá pra ir ali Vamos lá Ah, machadinho Com certeza Pô, bastante arma branca Num lugar só, né Não dá pra ir direto O que a gente pode fazer aqui Silenciador Mas eu vou deixar ainda Temos 34 Vou deixar também E os colecionáveis dela Que são moedas, né Ok E agora Será que é pra pular ali? Opa Achei que tava pra pegar Bora lá E vai dar E vai dar Boa, Davi E vai dar ! Ah, um tropeiro. Minha massa. Eu não botei nenhum. Corre. Não botei, sabe? O tropeiro, cadê ele? Caramba. Boa. Oi? Caraca. Tipo, foi muito tenso isso aqui, galera. Que loucura. O nosso machado foi, né? Caramba, que tenso. Bom, vamos dar uma vasculhada. Pelo visto, mais um local bem grande. Bastante coisa pra gente olhar. Galera, que tenso, galera. Opa, o que temos aqui? Nada. Pra lá, olhamos, né? Acho que... Tá, pra aqui olhamos. Vamos lá. Temos um caminho pra lá. Temos caminho pra cá. Nossa, mas muito grande. Tijolo. Mais uma arma branca. Tijolo. Mais uma arma branca. Ok, por aqui pelo meio não temos nada. Galera, a gente gastou muita munição, né? Além de ter gasto as duas bombas, né? Não temos álcool para fazê-las. Tá, pra cá a gente olhou tudo. Aqui a gente já passou no meio antes, né? Tá, vamos pro segundo lugar. Vamos começar aqui pelo... Aqui a gente já foi. Opa. Umas pecinhas. Aqui não temos nada. Será que dá pra... Licença aí, doguinho. Será que... Ô, doguinho. Será que dá pra explodir aqueles extintores ali? Não dava, né? Mas o doguinho tá me atravalhando. Martelo, será? Vamos de martelo. É a mesma coisa, né? Pra cá não tem nada. Aqui também não. Tô meio perdido. A garrafa. Tá com dor no ombro. Vamos de madeira, que eu acho que é melhor. Ali deve ser a saída. Com licença aí, meu. Ô, gente. Tranquei. Que legal. Vamos por cima. Uma vida. Mais pecinha. Boa. Aí, achamos álcool. Uma garrafa. E ali a gente já foi. Bastante recurso até, né? Aqui não temos nada. De lá a gente veio. A movimentação da Hebe é muito estranha. Não sei se é porque ela é maior que a L, assim, sabe? Mas é meio estranha a movimentação da Hebe. Ok. Nossa, a saída não é por aqui. Então, deve ser por aqui. Mais uma madeira. Uma fitinha. Daqui a gente veio, né? Galera, eu acho que era isso, né? Acho que percorremos tudo. Então, bora lá. Vamos seguir. Sair logo desse lugar aqui. Lugarzinho intenso. Acho que aqui por cima não deve ter nada. O Manny já está nos esperando. Bora lá. Tô com a vontade de dar um tiro num extintor desse. Consegui. Vamos lá. O que que essa mulher grávida quer fazer aqui, né? A Mel. Beleza. Hebe, isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensado. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Manny. Já estão próximas. Mais recursos. Mais peças. Já viu, né? Jogo dando recursos. Vocês já sabem, né, galera? Não tem nada. Vem em frente por aí, né? Uma olhadinha. Achou outra? É. Tem um jogo de bebida que você pode jogar com isso aí. Talvez mais tarde. Massachusetts. Bastante peças a gente está encontrando. Logo, logo a gente deve encontrar alguma bancada, né? Para fazer alguma melhoria. Por aqui eu já vim. Um lugarzinho bacana, né? Um estufinho. Mais peças. Mais peças. Aí eu vi que tem ali do outro lado. Só vou fazer a volta dando uma olhada por esse lado aqui. Caramba! Recurso. Mais peças. É só porque eu gosto de quebrar mesmo. Daqui a gente veio, mas vamos dar uma olhada por aqui. Não achei a saída ainda. Mas deve ser aqui pela frente. Dá para subir aqui? Até dá, mas não tem nada. Ok. Não temos nada. Ó, apertei. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha por aqui. Foi tudo. Ó, bora lá. Vamos seguir o doguinho no meio da flor. Que bonitinho. Você só pediu parar de me trancar, né? Opa. Olha aí. Já ia deixando umas pecinhas para trás. Lugar bonito, suas flores. Bom, galera. Acho que era isso. Vamos seguir. Boa. Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais. Nós baixamos agora. Eles penduraram os patrões. Foi a falhação que vocês atiraram os patrões. Tá, mas os garotos sacaram os patrões. Mas se eu teria feito o quê? Não enchei eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal. Não, não são garotos. Não atirem eles. Nem nossa. Isso tá na conta deles. Tá bom. Não quero atrair. Está calmo demais aqui. Fica de olho aí. Então não atrai. Uma arminha branca melhor. Aqui é de volta o machado, né? Carrinho de polícia blindado. Carrinho de polícia blindado. Sempre dou uma olhada pra dentro dos carros, né? Porque depois que a gente encontrou um colecionável dentro de um carro, com a L, eu sempre dou uma olhada. Beleza. Beleza. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver, tem outra entrada. Acho que eu já achei. Aqui em cima. Acho que aqui a gente olhou tudo, né? Tamanho do braço da Hélia, né? Caraca, olha os... Detalhe do game, né, cara? O caba agarrou em alguma coisa. Pássaros voando. Tipo... Precisava fazer? Não... Não. Prontinho. Não. Sobe aqui. Mel, fica com a Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Cuidado. Mas ficou bem feitinho. Esse jogo é incrível. Eu achando que era corda e na verdade é um cabo de energia, né? Tá com cara de que tem alguma coisa ali. Infectado? Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Tá lá. Boa. Primeiro vamos ver se tem recurso, Manny. Interessante. Interessante. Uma loja de... Uma loja não, mano. Uma oficina de bar. Boa. A gente tá com muito recurso. Daqui a pouco eu paro pra ajeitar. E pra fazer, né? Agora que acusou que tá cheio, a gente pode fazer. Pô, não temos álcool ainda. O que que acusou ali que a gente tinha? Tá cheio. Mas não tem como usar. Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Mais peças. Paninho. Uma garrafinha. Opa. Tá aí a nossa mesa. Vamos ver. Cento e quarenta e duas. Nossa. Ó, vou de mira. Mira. Mira é importante. E vamos ver se dá pra aumentar a capacidade. Vamos ver se dá pra aumentar a capacidade. Isso aí. Pô, a gente pegou tantas. Eu achei que a gente teria bem mais peças. Mas, tá valendo. Show de bola. Deixa eu ver aqui. As duas. Não dá pra fazer nada. Eu só quero ver. Cinquenta. Trinta. E cinquenta. Ok. Bora lá. Vamos seguir. Eu vi que tem uma escada ali. E isso aqui tá com cara de que é a saída. Então, a gente ainda não vai. Vamos procurar. Pô, tá cheio isso, cara. Não vou fazer. Preciso de álcool. Vamos lá, jogo. Mais um paninho. Aí. Agora vai. Boa. Agora dá pra gente voltar aqui. Boa. Vou dar uma olhada aqui pelo meio. Mas acho que não deve ter nada, né? Ok. Nada aqui. Eu acho que nada aqui em cima também. Tá. Vamos ver o que que tem lá em cima. Que a saída deve ser ali por baixo, né? Porta trancada. Porta trancada. E agora? Viu alguma saída daqui? Isso aqui. Tá. Ali eu sei que é a saída. Quero saber como abre aquela porta lá em cima. Tem outra coisa lá em cima ainda. Tá. Vamos ver aqui. Tá bom. Tá bom. Nossa senhora, que perigo. Você salvei? Sim. A manivela quebrou. E agora? Abby, olha. Uma abertura. Manny, segura aí. A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado. Tá. Que bom que você pegou essa carona. Pois é. Me lembra de agradecer o Manny. Ainda bem que eu tô com vocês. E ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudesse ajudar. Ei. Por que você andou me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joe eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na Clarabóia. Tá bom. Que tipo de gente? Eu já subi ali. Eu tive uma ideia. Já gostei. Olha o que que eles fizeram. Vocês fizeram a mesma coisa? Quer dizer... O Joe matou o vagalume pra cacete. Não, grego. Não deveria te fazer isso, hein? Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui. Tá, só... Pega, Lévia. Ai, ai, ai. Uma vantagem de estar grávida. Centro de gravidade baixo. Eu vou confiar em você. Ela vai abrir aquela porta lá em cima. Não? Ah, boa. Beleza. Mais perto ainda da Clarabóia. Deixa eu ver. Escadinha. Escadinha pra botar no barco, né? Mas o que que tem ali em cima? Se dá pra escorar. Opa. Olha aí, ó. O raio. Tinha alguém dando uma carteada aqui em cima. Parece que tem alguma coisa lá do outro lado, né? Será que dá pra ir lá? Nem é tão alta assim, né? Será que se botar aqui dá pra ir lá do outro lado? Não dá pra posicionar. Não dá pra posicionar. Não dá pra posicionar. Não dá pra posicionar. Não tem nada. Então, pela lógica... Manual de treinamento... Foi bom Bacana Vou ver uma corda aqui em cima Ah, eu disse que eu tinha visto uma corda Mas isso não vai até lá Não tem como pular até lá Só se aqui dá pra pegar a escada Rica força em pegar a escada na ponta Tem que pular ali, será? Que loucura Boa galera Olha eles aí Manny, já descemos aí Beleza Olha, bave, doce bave Quase lá Deve dar pra cortar pela ferroviária Quer sair desse telhado antes? Por favor É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa Não sou tão corajosa quando você pensa Ah, por favor Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei Meu pai sempre falava que você era a melhor aluna Falava, é? Bom, você sempre falou que ele era um idiota Vem Estamos chegando, galera As duas estão querendo se entender, né? Alice, vem cá, princesa Vocês duas demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim Não gosto disso Bom, já estamos quase na bave Cara Quando voltarmos pra casa Eu vou capotar no sofá Assistir um filme E beber até desmaiar Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Nossa, quantas perguntas Muito difíceis O filme é aquele Como se chama? Da garota que monta um lobo Ah, eu adoro isso E pra beber Meu mescal da festa da semana passada Peraí Tá falando do nosso mescal? Sim, sim, sim Eu vou guardar um pouco pra você Eu bem que queria beber alguma coisa agora Se eu não estivesse grávida E no meio do corre Bom, galera Temos duas portas Trancadas Vamos ver se a gente consegue Entrar Vamos dar uma olhada Aqui não tem nada Mas tá meio calmo mesmo, né? Detalhe da vegetação desse jogo É incrível, galera Daqui a gente veio Tô escutando tiros Aqui não tem nada Uma garrafa Uma garrafa Plástica Ah, já entendi aqui, ó Como entra Peraí Aqui, ó Boa Paninho Martim 510 libras Uma boa pescaria Álcool Mais uma moeda Nossa, a gente pegou Várias moedas Nesse episódio, hein? Indiana Bilhete Ah, interessante Marta Agora que a trégua Foi pro saco Não há mais como usar Este lugar Como ponto de encontro, não Vai brotar cicatrizes Que nem barata Por aqui Eu já peguei Todos os meus suprimentos Mas deixei as suas armas Trancadas no cofre Pro caso de você precisar delas Quando chegar Aposto que os cicatrizes Não vão nem chegar perto Porque o cofre É muito do mundo antigo Pra eles Bando de buss Esquisitões Toma cuidado E até logo Pou PS Ainda tô usando o bilhete Premiado como código Ok, temos um cofre Em algum lugar A senha do cofre Bilhete premiado 0815 2012 Não Aqui, ó 173807 Boa 173807 A gente tem que descobrir Como entra ali Na outra porta Opa Aqui, ó Achamos o cofre Show de bola Vamos lá 17 38 07 Boa 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 Não. Vamos ficar com a barra de ferro. Agora sim dá pra abrir por dentro. Aqui estamos cheios. E aqui estamos cheios também. O que podemos fazer? Tá. Vamos fazer. Agora sim. Acho que de vida a gente está cheio. Opa. Vamos trocar aqui pra pistola. Que tem mais munição. Bacana esse episódio, galera. Interessante. Pouca ação, assim. Pouco combate, mas... Bem interessante. Ô, doguinho. Com licença. Galera, eu vou fazer o seguinte. Galera, desce aqui. Olha aí, ó. Acho que a gente já está com um tempinho bom de vídeo, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Mais um episódio bem interessante aí com a Hebe. Como eu disse no começo. Provavelmente aí a gente vai jogar um... Não sei por quanto tempo com a Hebe. Também não sei se a gente volta a jogar com a Hebe. Mas vamos seguir a nossa história, beleza? Galera, peço pra vocês estar deixando o like, compartilhar e principalmente, galera, se inscrever no canal, certo? E lembrando, né, que vocês também podem estar me encontrando aí nas redes sociais Instagram, através do arroba mserveragameplay e curtam a minha fanpage, galera. facebook.com.br mserveragameplay A gente segue daqui com a Hebe e os seus amigos. No próximo vídeo, a gente se vê. Forte abraço.